Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, quarta-feira, 17 de novembro. Confira os destaques desta edição. Cartão Cidadão Devolve e CMS começou a ser entregue em todo o Estado. Beto Albuquerque lança livro em Erechim. E a Caixa inicia o pagamento do Auxílio Brasil. E o Dia Mundial da Prematuridade. Conheça a história da pequena Radaça. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. Começou a ser entregue na última terça-feira nas cidades gaúchas o Cartão Cidadão do Governo do Estado, no qual serão depositados R$ 400 por ano do Devolve e CMS, sendo R$ 100 a cada trimestre. Além dos recursos para os cadastrados no Cade Único, que tem dependentes matriculados na rede de ensino médio da Rede Pública Estadual. Hoje nós estamos iniciando a entrega do Cartão Cidadão, do dia 16 de novembro, que é hoje, até o dia 26 de novembro, em todo o Estado do Rio Grande do Sul. As famílias que estão cadastradas e têm titulares no Cadastro Único e que fazem parte do Bolsa Família ou que têm dependente na rede escolar municipal estadual de ensino, que têm dependente na rede estadual de ensino, elas têm direito a retirar esse cartão. São 432 mil famílias no Estado que podem retirar o cartão. E para saber onde retirar o cartão, elas podem consultar no site www.devolve-cms.rs.gov.br, que cada cidade, cada município tem um local para retirada desse cartão. Em Porto Alegre, especialmente pelo volume de pessoas, pela quantidade, nós estamos organizando toda a entrega aqui no Estádio Beira Rio, aqui no Gigantinho. E esse cartão vai dar direito a o quê? As famílias que tiverem de posse do cartão, que estiverem no Cadastro Único, elas vão ter direito à devolução de parte do ICMS, do ICMS que incide especialmente nas suas compras. Então, são R$ 100,00 que serão depositados a cada trimestre. Ao longo de um ano, vão ser R$ 400,00. E a partir do segundo semestre, isso é muito importante, que o cidadão lembre disso, para pedir sempre a nota fiscal e colocar o CPF na nota, por quê? No segundo semestre, além dos R$ 100,00 que vão ser depositados, vai ter uma parte variável. E essa parte variável dependerá do volume de notas fiscais com o CPF que ela tiver pedido. Então, peça sempre o CPF nas notas fiscais. E esse é um dos grandes objetivos do programa. Além disso, o Cartão Cidadão, ele também vai estar conectado com o novo programa do Estado, o Todo Jovem na Escola. Então, as famílias que têm dependentes na rede escolar estadual, elas vão ter direito a R$ 150,00 por dependente, por mês. Então, é muito importante, é um programa inovador, é um programa bastante diferenciado no Brasil. E estamos iniciando com essa proposta de devolução do ICMS. E essa devolução do ICMS tem um grande objetivo. fazer justiça tributária, fazer justiça fiscal, diminuir a carga tributária que incide de forma desigual nas famílias de baixa renda. As famílias de baixa renda, que consomem mais, acabam tendo um ICMS incidente, uma carga tributária maior. Então, é uma contribuição que o Estado vem fazendo para tentar tornar o sistema tributário mais justo. O dia 17 de novembro é considerado o Dia Mundial da Prematuridade. Uma forma de sensibilizar pela luta desses bebês e reforçar a importância do pré-natal durante a gestação. No Hospital Santa Terezinha, nascem em média de 10 a 15 crianças prematuras por mês. Conheça agora a história da pequena Radassa. 10%. Essa é a estatística de bebês que nascem no Brasil de forma prematura. Isso quer dizer que a criança nasce antes de completar 37 semanas de gestação. Nesses casos, os pequenos precisam de um suporte de um local como esse, uma UTI neonatal. No Hospital Santa Terezinha de Erechim, são 10 leitos. Toda vez que um bebê deixa esse local, é uma verdadeira festa. Comemoração para os bebês, pais e a equipe que se envolve na luta destes pequenos. E vale até foto para registrar. A Radassa nasceu de 25 semanas e já é uma grande guerreira. Uma grande guerreira pelo fato de ter nascido com 25 semanas, mais 5 dias, quase 26 semanas, mas é um prematuro extremo, com 566 gramas. E ela está conosco entre UTI e enfermaria quase já cinco meses. E depois desse tempo todo, na semana passada, chegou o dia da pequena estar nos braços do pai e da mãe, que agradeceram o carinho de toda a equipe. É muito, muito trabalho com elas. Trabalha com um bebê que você vê no olho, no conhecimento que não vai viver daí. E se fossem essas pessoas que estavam negligentes, o Adassa também não estava. Elas muito merecem, muito merecem. Merecem mesmo. E para esses pequenos, aqui no hospital, foi somente a primeira luta de uma vida toda que vem pela frente. E no próximo bloco, você confere. Beto Albuquerque lança livro em Erechim. Caixa inicia o pagamento do Auxílio Brasil. E a previsão do tempo para quinta-feira. A gente já retorna. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você? Esse é o plano. É Natal, vem comemorar. Numa sessão da shopping, a magia está no ar. Família reunida, alegria sem igual. Tem surpresa especial. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. Master Sonda Shopping. Tem surpresas de Natal. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Cerca de 14 milhões e meio de famílias começam a receber hoje, de 17, a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social do NIS. Com valor médio de R$ 217 neste mês, a parcela de novembro começará a ser paga hoje para os beneficiários de NIS com final 1 e terminará no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0. O advogado, escritor e político Beto Albuquerque iniciou na terça-feira uma caravana para o lançamento do livro Liberdade, Igualdade e Humanidade. São também nossas façanhas. Depois do lançamento na capital, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, o escritor vai percorrer 20 cidades gaúchas de diferentes regiões. O lançamento na capital da Amizade aconteceu em um encontro que reuniu admiradores, autoridades e Beto também esteve aqui na TV Erechim e nos concedeu uma entrevista. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o pré-candidato ao governo do Estado, Beto Albuquerque. Ele já é senador, tem uma extensa carreira política. Está fazendo uma visita aqui em Erechim, lançando este belíssimo livro, o qual eu já digo a vocês, telespectadores, todos nós precisamos ler. O título já fala muito do que é o livro, mas é necessário que a gente leia para que a gente tenha uma análise mais compilada do nosso Rio Grande do Sul, do nosso país. Então, fica aí a minha sugestão de leitura. Bem-vindo, Beto. Sandra, é uma honra estar aqui, repartir essa bancada contigo e com essa gigantesca leia, de como eu diria no direito, de telespectadores que tu tens aqui, com esse teu competente trabalho que tu fazes aqui no teu programa. Nós temos um público muito qualificado, empresários, médicos, engenheiros, pessoas formadoras de opinião que são nossos parceiros aqui na TV Erechim e nos acompanham diariamente e que gostam de, juntamente conosco, discutir os assuntos pautados aqui nas entrevistas. Que bom. E esse assunto conosco hoje também vai ser, com certeza, pautado muitas vezes com várias pessoas que por aqui passam. Por que decidiste colocar o teu nome à disposição do partido para concorrer a essa vaga ao Peratini em 2022? Sandra, eu na realidade, eu estou há 35 anos no PSB, é meu único partido, estou com 58 anos de idade, já fui 8 anos deputado estadual, fui duas vezes secretário de Estado, de Transportes, de Infraestrutura, fui candidato a vice-presidente na Chapa da Marina, infelizmente após a morte do Eduardo Campos, lá em 2014. Eu era candidato a senador na Chapa do Sartor e renunciei para ser vice da Marina e ser o porta-voz das ideias que eu ajudei a construir com o Eduardo Campos, que era uma grandiosa liderança e muito provavelmente se ele não tivesse morrido, acho que talvez os destinos do Brasil poderiam ser outros hoje. E agora recentemente concorri ao Senado, fiz quase 1 milhão e 800 mil votos, sou muito grato aos votos que fiz aqui em Erechim, de homens e mulheres que acreditaram naquela possibilidade, mas acabou faltando aquele 1% para a gente estar lá no Senado representando todo o Estado, e particularmente essa nossa grande região aqui que reúne Erechim, que reúne Passo Fundo. E essa caminhada toda me fez amadurecer, essa caminhada toda me fez compreender melhor as exigências, me fez me vacinar 10 vezes sobre qualquer tipo de radicalismo, extremos. Os extremos estão acabando com o Brasil, estão acabando com a conciliação, com o diálogo. Parece que hoje para você discordar de alguém tem que brigar antes, e aí a briga chega na família, a briga chega na igreja, a briga chega na corporação, chega na empresa, chega na igreja. Não é possível que a gente alimente um processo democrático como nós sempre defendemos e devemos lutar para que ele prossiga, para que haja liberdade de expressão, mas que também haja liberdade de imprensa, liberdade econômica. Quer dizer, na democracia nós não podemos aceitar esse tipo de tratamento. Então, eu amadureci muito, conheço esse Rio Grande de todos os seus cantos, tive a oportunidade, tanto como parlamentar, quanto das vezes que fui secretário de Estado, de conhecer as necessidades. E sou nascido, criado, formado em Passo Fundo, portanto, com um pé aqui em Erechim, nessa região toda. Esse Planalto, esse Norte, esse Alto Uruguai, toda a gente conhece de pé, salteado, como se diz. Tantas vezes já estivemos aqui discutindo, debatendo. E eu me sinto preparado para ser candidato. Depois de todo esse tempo, eu me sinto preparado, porque eu acho que é fundamental, nesse momento em que se discute ideologias, eu acho que ideologias são importantes. Mas ideologias são formas de ver as coisas, formas de pensar as coisas. Isso não é uma coluna vertebral de um homem ser de esquerda ou de direita. Do homem público, a coluna vertebral é a gente ser honesto e competente. Com certeza. Seja de esquerda, seja de direita. Porque não adianta ser de esquerda e ser incompetente ou desonesto, ou ser de direita e ser incompetente ou desonesto. Então, o valor ideológico de ser de esquerda, eu sou um cara de centro-esquerda, é um valor de enxergar como resolver as coisas, quais são as suas prioridades. Agora, a gestão do Estado, que é a solução dos problemas, bom, essa aí só se faz com competência, reunindo um grande time, juntando partes que possam, inclusive, ter, em alguns casos, divergências, para fazer um grande governo, não há outra escapatória. E o Rio Grande do Sul precisa fazer muito, muito. Há muita coisa para fazer no Rio Grande do Sul. Tem coisa boa sendo feita, precisa continuar. Tem coisa que não saiu bem, tem que melhorar. E tem coisa que nunca ninguém fez, que tem que ser feita. Então, eu acho que isso é o que me animou a atender esse chamado do partido. E também o que me animou, para encerrar a resposta dessa tua pergunta, foi o tempo. Mais de ano, eu comecei em setembro, então, mais de ano, eu me propus a andar pelo Rio Grande do Sul, conversar com as pessoas, escrevi meu livro, para que as pessoas conheçam o que eu eternizo, o livro, eterniza as opiniões das pessoas, eterniza as ideias, as causas da pessoa. E eu queria que os gaúchos que não me conhecem, me conhecessem, os que me conhecem, me conhecessem mais ainda, para poder, lá na frente, tomar uma decisão segura. Porque hoje o voto é tão importante, dada a realidade que nós vivemos, que não se pode mais deixar para a última hora, para a última semana, dizer, vai governar o Rio Grande do Sul, esse cara aqui, depois o cara chora, se arrepende, porque deu errado. Eu acho que o voto tem que ser uma coisa construída, acompanhando as redes sociais, permitem que a gente acompanhe programas como o teu, opiniões como as tuas, permitem que a gente conheça e construa um voto consciente lá na frente. E o diálogo é uma ferramenta muito importante para uma comunidade mais democrática, para decisões mais pertinentes para aquela localidade. O teu livro, ele fala, o título, ele já chama a atenção. São também nossas façanhas. Fale um pouquinho desse livro aí, para a gente já aguçar a curiosidade do telespectador. Eu lancei o livro aqui em Erechim, fiquei muito feliz, uma presença bastante representativa, da política ou não, também de empresários que estiveram presentes. Eu, quando decidi fazer o livro, eu digo, sobre o que eu vou fazer uma discussão? Aí me dei conta que até muitos gaúchos não se lembram mais do que está escrito na bandeira. A gente se agarra na bandeira. A gente se agarra na bandeira. A gente canta o hino como nenhum povo de nenhum outro estado. Mas tem três palavras. Tudo bem, foram escritas lá na história, lá no positivismo, que é a liberdade, a igualdade e a humanidade. E eu acho que a história, ela tem que estar no passado. Ela é a história. Mas valores que fazem parte dessa história, nós temos a obrigação de trazer os tempos presentes. Com certeza. Liberdade, igualdade e humanidade, lá nos ídolos, farrapos, tinha um outro sentido. Hoje, no mundo todo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, tem sentidos muito mais atuais, muito mais desafiadores. A igualdade, quando eu trato da igualdade das mulheres brasileiras e gaúchas, quando eu enfrento o tema do machismo, quando eu enfrento o tema do racismo, embora os valores sejam liberdade, igualdade e humanidade, lá no positivismo, esses valores praticamente meio que corroboravam com isso. Hoje não se tolera mais isso. Hoje não se tolera mais que uma mulher tenha o mesmo posto dentro de uma indústria ou de um cargo público e ganhe menos do que um homem porque ela é mulher. Então, são reflexões que eu faço. Liberdade. Mais do que nunca, a liberdade está em debate. Só que liberdade não é fazer o que se quer, a hora que se quer, como se quer, do jeito que se quer. Não, liberdade tem limites. Não existe liberdade ilimitada. Nunca existiu. Tanto na Constituição, quanto na lei, a liberdade tem limites. E eu exemplifico no livro, Sandra, uma sinaleira. A sinaleira tem as cores da bandeira do Rio Grande. Vermelho, amarelo e verde. É verdade. O que diz o vermelho? Para aí que não é a tua vez. A tua liberdade de cruzar a esquina não é tua agora. Amarelo, pensa bem o que tu vai fazer, cara. E o verde, agora é a tua vez. Isso é a liberdade. Cada um tem sua vez, mas tem que saber que tem a vez do outro. E entre a vez de um e de outro tem que pensar para não dar colisão. Então, a liberdade, hoje, ela não é do arbítrio do indivíduo. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade, e as nossas liberdades são condicionadas em não se expor à sociedade, ao não se expor à nossa coletividade. Então, a abordagem do debate sobre a liberdade, sobre a igualdade, onde eu trato dos assuntos que envolvem os negros, as mulheres, os LGBTQI+, tudo pautas que são, estão presentes no mundo. Fazem parte do diálogo diário. Fazem parte do diálogo diário. Eu digo, eu não posso ser feliz se quem anda do meu lado ou passa pelo meu lado não consegue ser feliz porque não consegue ser aquilo que quer ser. E esta falta de felicidade é desigualdade. E a humanidade hoje é solidariedade, a humanidade hoje é empatia, a humanidade hoje é doar-se, a humanidade hoje é o que estão fazendo empresários, comerciantes, pessoas físicas, juntando recursos, alimentos, para não deixar ninguém passando fome nas cidades. Isso é a humanidade. Isso sim. Só que lá atrás a humanidade era o mundo. Toda a humanidade quer a sua liberdade. Não, hoje a humanidade é humanizar-se. Então, no livro eu abordo essas questões, atualizo esses conceitos e também dou uma série de sugestões, de opiniões sobre aquilo que eu acho que o Rio Grande do Sul tem que apostar mais para não ficar sempre nesse passo de vai um pouco, volta para trás, vai um pouco, volta para trás. E aí não tem outra prioridade das prioridades senão a da educação. Pois é, eu ia tocar nesse assunto. Dois pilares fundamentais e que precisamos ter um olhar muito mais aprofundado é a educação e a saúde. No nosso estado, nós precisamos aprimorar tudo isso. Com a pandemia, nós perdemos muito na educação que a gente vai levar muitos anos de repente para recuperar. E como é que a gente deve trabalhar a partir de agora? Não é admissível, né, Sandra, que a pandemia por ter fechado as escolas, por exemplo, o estado tenha deixado de fornecer merenda escolar para os alunos. Num momento difícil. Não há explicação para isso. Não há explicação para que durante todo esse tempo, quase um ano e meio, em que as escolas estivessem fechadas, não se tenha feito nenhum conserto nessas escolas. Aí agora tu abre, está chovendo dentro, o banheiro está quebrado, não tem luz, não tem água, a janela caiu. Mas como? Estava fechado, não tinha ninguém dentro. Podíamos ter feito obras, modernizado as escolas. Não fizemos também, perdemos tempo. No Espírito Santo, onde nós governamos, o PSB, para terem uma ideia, sabe como é que funcionaram funcionar as aulas, não foi com tablet, nem com Wi-Fi, que nem sempre o aluno mais pobre tem condições de ter nem Wi-Fi, nem tablet, nem smartphone, para assistir uma aula. Lá se contratou subcanais de televisão, em rede aberta, e se montou em todos esses subcanais as séries, do fundamental e do médio. E as crianças, os adolescentes e os jovens assistiram as aulas em casa, na sua televisão, porque todo mundo pega uma TV aberta. Com certeza. Se não tem, o sinal tem no mínimo uma parabólica para pegar, não era canal fechado. Isso deu super certo, foram dez meses de ensino dentro de casa. Isso é inovação. E a merenda escolar continuou fluindo normalmente, o pai ia até a escola buscar todos os meses a soma da merenda dos filhos, se eram um filho, dois filhos, três filhos, a escola fazia chegar essa alimentação. Então, essas atitudes mais modernas, inovadoras, que de fato se preocupam com esse tipo de questão, são fundamentais. Nós não podemos continuar convivendo o Rio Grande do Sul com o primeiro lugar em evasão e repetência, com o décimo segundo lugar de avaliação do IDEB e com o último lugar em oferta de ensino em tempo integral. Em que pese o esforço do nosso professor, da nossa professora, dos nossos pais, muitas escolas estão abertas por causa deles. Mesmo ganhando pouco, foram lá, fizeram concertos para abrir a escola e assim por diante. mesmo sem reajuste de inflação de sete anos, eles estão envolvidos nisso. Mas a escola tem que receber o investimento de tecnologia, de laboratório de robótica, de laboratório de software, de laboratório de ciências, de laboratório de línguas. Isso será fantástico aos professores, será fantástico aos alunos. Nós temos que preparar o nosso aluno para um mercado de trabalho novo, mundial, que tem ofertas hoje de empregos ultra bem remunerados, sem precisar fazer curso superior, mas não se acha gente que tenha tido essa oportunidade. Então, a escola, ela tem que produzir conhecimento, ela tem que desenvolver habilidades que a indústria hoje exige de um trabalhador. O próprio comércio está cada dia mais inovador. esse lance do delivery, da teleentrega, hoje já tem novas denominações, ele está agarrado na inovação, ele precisa de gente que trabalhe com ele, também compreendendo a importância da inovação. Quem é que faz isso? A escola tem que fazer isso. Nós não podemos transferir responsabilidades para ninguém, a não ser as escolas. E é o que eu digo, a minha prioridade das prioridades é reerguer a educação do Rio Grande do Sul. porque no mundo eu só enxergo países potentes aqueles que investiram em educação e investem até hoje. No Brasil eu só vejo estados potentes aqueles que estão investindo muito em educação, que estão fazendo guria a guria ficar das sete e meia da manhã até as 17 horas dentro da escola, se alimentando, tendo uniforme, desenvolvendo outras habilidades e de forma espontânea, porque a escola de tempo integral não é obrigatória, o aluno tem que querer ficar, mas ele fica. Quando ele começa a enxergar... E por atrativa ele fica. Quando é atrativo, é que nem namoro, né, Sandra? Quando é atrativo o cara quer encontrar a namorada de novo ou namorada toda hora ou namorada toda hora. A escola tem que ser atrativa. Eu, como aluno, eu tenho que enxergar um futuro, uma esperança dentro daquela escola. Se eu fizer isso, eu não vou evadir, eu não vou repetir o de ano. Eu vou estudar, eu vou me formar, eu quero um futuro para mim. E o pai e a mãe colocam um filho, uma filha, numa escola para quê? Porque ele quer que esse filho, essa filha seja melhor que ele, tenha mais oportunidades no mundo do trabalho. Eu falo por mim, infelizmente, perdi meus pais agora há quatro meses atrás para a Covid, o pai e a mãe, mas o pai e a mãe me deram a faculdade da vida. Mas nunca faltou a eles um esforço para que eu e o meu irmão estivéssemos atrás de oportunidades, de conhecimento, de fazer universidade universidade e assim por diante. Então, a educação é o grande desafio. E eu não acho que seja uma coisa a ser resolvida pelo governador e o CEPERS. Isso exige um pacto gaúcho pela educação. Um pacto que envolva o nosso empresariado que precisa de mão de obra qualificada, um pacto que exige a presença do judiciário, do ministério público, do tribunal de contas, dos professores, dos pais dos alunos, dos alunos, do governo e de todos esses segmentos, do Conselho Estadual de Educação, para que a gente estabeleça metas. O que nós vamos fazer? Vamos recuperar as escolas? Ótimo. Quais são as primeiras que nós vamos fazer? São essas aqui, são 1.090 escolas de ensino médio. Então, vamos trabalhar elas. Vamos trabalhar. Mas tem que ter um pacto. Porque hoje a burocracia é tão grande que só de propósitos a gente não consegue realizar as ações. Então, envolvendo todo mundo, eu acho que nós temos chance de avançar muito no Rio Grande do Sul. Beto, você já está se preparando para essa caminhada que é longa, é uma caminhada difícil. Já existe um plano de governo, uma das metas, eu acredito que seja a educação, mas um plano de governo que abranja todos os setores? Sim, nós iniciamos já um trabalho coletivo definimos eixos, cinco eixos, que são, digamos, os guarda-chuvas das diferentes áreas. A área do conhecimento, empreendedorismo e desenvolvimento é a área que acolhe a educação, a inovação, a questão do desenvolvimento econômico, social, educacional. e depois nós temos também o eixo de cuidar das pessoas onde entra a questão da saúde. A saúde, essa pandemia lamentável e que continua ainda viva porque nós não estamos com, estamos com dificuldade de chegar a 75% dos brasileiros vacinados. Sabe o que isso significa, Sandra? Isso significa uma chance grande para o vírus, porque quanto mais vacinados, menos circula o vírus, quanto menos vacinados, mais circula o vírus. Por que que antes, quando ninguém estava vacinado, tínhamos os hospitais lotados? Porque o vírus circulava plenamente. Com a vacina, começou a diminuir a circulação, mas ainda está circulando o vírus. E o que aconteceu nesses um ano e oito meses de pandemia mais forte, sem vacina, ou durante o processo de vacinação? Se formaram filas quilométricas de outras doenças, de outros diagnósticos, de outras cirurgias que não foram feitas. Eu presumo que hoje nós tenhamos no Rio Grande do Sul mais de 100 mil gaúchos e gaúchas esperando uma cirurgia, um tratamento de câncer, uma prótese, enfim, todo tipo de patologias que ficaram para trás. Como é que a gente resolve isso? Só tem uma forma, mutirão. é o Estado chamar para ele essa responsabilidade junto com municípios. Todo município, se vai ver Erechim, tem a lista do que está para trás. Sim, existe filosofia. Passo Fundo tem a lista. Aratiba tem sua lista. Todo mundo tem. Se tu somares isso com a região metropolitana, eu falei de 100 mil, mas eu acho que é muito mais. Então, esse passivo da pandemia na saúde é o primeiro grande, grande, a primeira grande resposta precisa ser dada. Bom, ainda temos um governo que tem mais um ano de governo, mas eu acho que vai transpassar para o futuro governo essa responsabilidade. Essa questão. Como é também o assunto, que é um outro capítulo dos chamados pactos do desenvolvimento, as nossas microempresas. Quantas fecharam as portas? Muitas. Não é razoável deixar a porta da microempresa fechada. E também não adianta mandar microempresário na porta do banco. Pode ser o Banrisul, pode ser o Banco do Brasil, pode ser Santander, Itaú. O micro não tem dinheiro de banco, porque o banco pede tanta coisa que se o cara atender tanta coisa que o banco pega é porque ele não precisa do dinheiro. Então, o banco comercial não serve aos pequenos. Quem tem que fazer o programa, aportar o recurso no orçamento? O Estado tem que pôr a grana no orçamento e emprestar sem juros, que é o que a gente faz em Pernambuco, que é o que a gente faz no Espírito Santo. Cinco mil reais para me pagar em 60 meses sem juros é uma porta que reabre da microempresa. Às vezes, nem precisa cinco mil, precisa três mil. E também impede que a microempresa que está por fechar não feche. Então, esse é um outro passivo da pandemia que nós precisamos reagir. Porque tem uma palavra que todo mundo ouve todo dia, é o PIB. O PIB sobe, o PIB cai, o PIB cresce. Sabe o que é o PIB, gente? O PIB, grosso modo, é o seguinte, 60% do PIB é consumo individual das pessoas. 40% são setores produtivos. Então, se não tem dinheiro no bolso do cidadão, não tem consumo, não tem PIB, não tem atividade econômica. Eu prefiro ter menos dinheiro no caixa do Estado e mais dinheiro no bolso do gaúcho e da gaúcha, porque aí a atividade econômica vai funcionar, vai gerar emprego, que é o que importa ao Estado. Não adianta o Estado querer arrecadar e o cidadão sem dinheiro para comprar. Quando ele não compra, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não produz. Se a indústria produz menos, quem vende a matéria-prima também deixa É uma cadeia, né? É uma cadeia que faz a gente andar para trás. Então, o PIB do consumo a gente tem que viabilizar com essas iniciativas que não são proibitivas, não são impossíveis. Mesmo o Rio Grande do Sul vivendo uma crise estrutural que já vem de longe, você tem que eleger prioridades. Você tem que eleger prioridades. Hoje, as pessoas me dizem pô, mas você está falando que dá para reajustar ou repor um pouco a inflação dos professores no Estado? Sim, eu estou falando isso. Porque houve uma série de mudanças, tiraram uma série de benefícios dos servidores públicos do Estado com esse lance de corta direito, enxuga isso, bota teto, choque fiscal, arrocho fiscal. Passou essa fase, agora nós temos que começar a fazer algumas entregas. a folha de pagamento do Rio Grande do Sul que crescia ao redor de 3%, 4% de forma vegetativa, não precisava acontecer nada para ela crescer 3%, 4%, hoje ela não cresce mais. Bom, está aí o espaço fiscal para a gente poder retomar, não é resolver tudo, o passado, mas retomar algum nível justo, decente de valorização dos nossos professores e professoras. Então, nós estamos trabalhando sim o programa de governo, que vai ser, digamos, um programa de compromissos com os gaúchos na infraestrutura, na energia, no desenvolvimento local, regional, nacional, na atratividade de empresas. Eu vejo que o Estado fez mudanças no fundo do PEM, mas eu sou um cara ainda mais ousado, eu acho que nós temos que ter uma lei parecida com Minas Gerais, que ela é mais ofensiva, ou mesmo do Espírito Santo, naquela linha que eu acabei de dizer, eu não quero dinheiro no bolso do Estado, eu quero dinheiro no bolso das pessoas. Se tem uma empresa que vai abrir mil empregos aqui em Erechim, são mil pessoas que vão consumir as coisas aqui em Erechim, que vão ativar a economia de Erechim. Então, por que eu tenho que cobrar alguma coisa dessa empresa para ela abrir as portas aqui? É um contrassenso do governo. Nós temos que ser mais ofensivos para atrair investimentos, valorizar o que já temos e não incomodar quem produz. Quem produz, deixa produzir. Não incomoda, não atrapalha. Deixa de ser o Estado emburrado, teimoso, que fica se metendo na vida dos outros para atrapalhar a vida de quem produz e gera emprego. Nessa caminhada que se inicia daqui a pouco, já se fala nas coligações, coligações que pensem semelhante ao que tudo isso que você está propondo, que não venha com ideias que não combinem com as suas ou a do partido? Eu tenho dito, Sandro, o seguinte, nós temos uma eleição presidencial, também. Também, vai ser uma peleia grande. Então, quando você tem uma eleição presidencial e as estaduais juntas, de quatro a quatro anos acontece isso, as coisas se interferem muito, mas eu quero deixar bem claro, eu apoiarei no meu palanque do Rio Grande do Sul quem me apoiar. Não adianta ter arranjo com a direção nacional do PSB para apoiar a X candidato. Se X candidato, X partido não estiver comigo aqui, não estiver sintonizado com o meu programa, não tem apoio, tem que ter reciprocidade, nós temos que ter respeito. Isso não é tomar lá da cá, não. O PSB já disse, nós vamos disputar cinco governos estaduais, nós queremos apoio do presidente que concorra, o próprio Lula, por exemplo, se apresentou o PSB pedindo apoio ao PSB. O que o PT soube de nós é isso. Nós temos São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro, tem o Acre também, que são os estados onde vamos disputar governo. Nós queremos o apoio de vocês, senão não vamos fechar negócio, não vamos bater martelo nessa coligação. Porque essas são ideias que precisam se conjuminar. Bom, nós temos diálogo com o PDT, que é um partido que eu, inclusive, tenho muitos amigos, tenho muito respeito, o Ciro, eu gosto muito, também eu tenho diálogo com o PSD, do Kassab, que tem hoje o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pré-candidato, também tenho, quer dizer, o Solidariedade, o PROS, o Avante, o Cidadania, o PCdoB, são partidos com quem eu estou conversando. Eu estou conversando com o leque mais aberto possível e me dedicarei, Sandra, a exaustão pelo diálogo para construir uma boa unidade que me permita fazer um grande governo. É isso que eu preciso fazer. Eu prefiro ter menos partidos se isso me causar problema, mas é óbvio que se eu conseguir ter muitos partidos para a gente fazer um grande time, tem que ter um grande time, a fim de fazer, não a fim de enrolar. A fim de fazer, bom, nós vamos fazer. Então, eu sou um cara de centro-esquerda, nunca gostei dos extremos, acho que os extremos só dividem, os extremos só polemizam, os extremos não resolvem problemas. Então, eu sou um cara de centro-esquerda, eu consigo sentar com gente de centro-direita sem nenhum problema, mesmo que ele não concorde comigo, eu tenho a obrigação de ouvi-lo. E às vezes a gente pode aprender com alguém do outro lado e vice-versa, e vice-versa. Então, nós precisamos de diálogo, senão a gente não vai resolver metade dos nossos problemas, quem dirá todos os problemas. Com certeza. Beto, obrigada por ter vindo até o Erechim, fica aqui o convite para que você venha mais vezes, se torne uma pessoa cada vez mais presente na nossa comunidade aqui de Erechim, que a nossa voz, a voz da comunidade seja ouvida e quando você, se possível, ser o governador que olhe com atenção para a nossa região. Obrigada. Eu sempre brinco, quando o cara diz o próximo governador, se for praga, que pegue logo. Já é. Não, Sandra, vai ser um prazer sim voltar aqui e eu estou andando agora com o lançamento do livro, vou percorrer até o final do ano as 20 maiores cidades do Rio Grande do Sul, depois da Feira do Livro de Porto Alegre, o primeiro município que eu venho é Erechim, no mesmo dia passo fundo, e vou percorrer agora as 20 maiores cidades para a gente poder fazer esse debate que é um debate que ajuda a gente a alinhar ideias, propósitos, visão de futuro, esperança, tem diálogo para empresário, tem diálogo para trabalhador, tem diálogo para centro-esquerda, tem diálogo para o centro, tem diálogo para todo mundo nesse livro e tem dados, porque eu gosto de trabalhar com dados, porque o palpite, a opinião ou a fake news, Deus me livre. Não, tem dados, tem que ter dados para a gente dialogar sobre as coisas para a solução das coisas. Então, eu sou muito grato pela oportunidade e agradeço a todos os telespectadores pela paciência aqui de me assistirem e a ti, Sandra, pela oportunidade. Espero que eu faça uma boa leitura desse livro que eu com muita honra autografei para você poder aproveitá-lo. Fica aqui a nossa dica, um excelente livro de uma leitura fácil e bastante importante. Boa noite. Quarta-feira que amanheceu diferente, tempo fechado embora a temperatura bastante alta. Lá pelas 7 horas da manhã se sentia o ar abafado e a temperatura em torno de 21 graus. Mas durante a manhã essa temperatura foi dando uma amenizada, aliás, em alguns momentos até teve algumas pancadas de chuva que diminuíram todo esse calor, essa sensação de abafamento. mas essa chuva, essa previsão que a gente tem para, teve para hoje quarta-feira de chuva não vai durar muito tempo. Amanhã o sol volta a aparecer. Vamos dar uma olhada? Na quinta-feira pela manhã 12 graus, a máxima 20, a média do dia deve permanecer em 16 graus, é uma temperatura bastante agradável, a umidade do ar ainda alta 55%, ventos 11 km por hora e a gente tem aqui uma leve precipitação de 2 milímetros de chuva para quinta-feira. Porém, na quinta-feira o sol volta a aparecer na capital da amizade. A todos vocês uma boa noite e até amanhã. Promoção 40 Anos Juntos e Credionistados Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte e pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe, se crede, gente que coopera cresce. Vem pro Aníver Premiado Master São 50 mil em compras vem aproveitar É festa de ofertas de economia Muitas chances de ganhar Vem pro Aníver Premiado Master São 50 mil reais em compras Sorteios todos os sábados Cada 80 reais no Clube Master vale o cupom São 50 sorteios de mil reais e muitas chances de ganhar Master Supermercados 47 anos Vem pro Aníver Premiado Master Vem pro Aníver Vem pro Aníver